Fala pessoal, aqui é o Luiz Otávio da Helioinfo, eu vim mostrar aqui hoje pra vocês uma forma de estar conservando ainda mais o seu equipamento MIMO ou ALTDAW, pra que você possa estar conservando ele mais no tempo. Outro dia eu abri aquela outra antena, e tinha um ninho de formiga dentro. Não dentro, eles poderiam passar pelo botão reset, é o que eu fiz, eu passei silicone no botão reset, que é uma coisa que eu não vou precisar, se eu precisar é só arrancar o silicone, e passei em volta também, bem como aqui por baixo, aqui onde tinha um furozinho, eu passei e deixei todo vedado, pra evitar a entrada de salito, que pode causar oxidação, como de qualquer outro inseto que possa estar entrando no dispositivo e causar algum defeito. Pro vídeo de hoje era só isso mesmo, se você gostou da dica, deixa o like, se gostar, valeu, forte abraço!